Ele tá aqui parado. Correu. Ah, e tem mais cristal aqui. Acho que a gente vai enfrentar outra horda pra ele quebrar o cristal. Tá. Magical Loot Solo Número 2! Mano, ele é igual a Sona! Olha isso aqui! Tô falando, ele é o filho dos sete com a Sona! Ele é muito, muito! Tem uma aura ao redor dele. Tem um mapa enorme aí, tem vários ainda. Você caiu, pera. Calma, calma. Pronto. Porra, ele tem resistência a raio, fodeu! Ai, é nóis, levinho. Que bom que eu consigo de animar de alguma forma, querido. Eu fico feliz, eu não imagino o quanto. Para de ganhar! Você caiu? Onde você tá? Caiu. Nossa! Mano, esses magos, eles dão muito dano, velho. Sim. Era por causa da aura. Olha, olha. Parece o sono. Nossa, mano, não. Ficou massa. Ficou massa. Ficou massa. Eu tenho certeza que é para ser referência daquele jogo Brutal Legends, mas como só tem lozeiro aqui, ele virou setona. Nossa, é verdade! Eu não tenho bala ali! Amiga, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Ai, eu fiz isso, tá muito bom. Ai, ela cura, amigual. Ela dá cura da velocidade. Meu Deus, ela achou... Não, não tem mais aí em cima. Não, eu vou matar esse cara na porrada. Eu cansei dele. Ele deu um TP! Ele segurou todo! Vai morrer? Olha isso, ele deu... Calma, 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 calma. Eu consegui viver. Não consigo, não. Consegue vir aqui? Não vou conseguir. Eu dei um beijo pra cá. Calma, calma, calma. 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 Ai, não, eu achei que era a Lise, o Celeste. Eu tava tipo, ah, ela tá aqui em cima. Ai, meu Deus. Tá, tem que destruir ele agora, pronto. Ai, pera, deixa eu beber água, ele saiu correndo. É o Tiny Tina's Wonderland, amor. É tipo, de... Bora. Borderlands. É uma personagem que tá jogando RPG dela. Não tem nada. Os don't tem live do Chills, ele avisou nos stories, amada. Ele chegou passando mal no caso, ele foi dormindo. Não tem nada. Eles não vão bater nela. Caraca, ele poderia vir aqui e dar uma ajuda, né? Era? Sim, nem é que eu tô jogando com um personagem que é um martelo, eu acho. É. Eu tô jogando com magia. Ai, peraí, um minuto. Mano, tu ainda tá vivo, rapaz? Oxi! Não tem um pingo de par nessa merda. Deixa eu opar aqui minhas coisas. Uuuuh. Vamo. Ai, eu só gostaria de dar mais dano. Cadê? Tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Calma. Caraca, esse negócio é muito tanque, mano. Não morre nunca. Caraca. Tem outra ainda! Mano, peraí, deixa eu ver minhas armas aqui um segundo. Nossa senhora, caralho. Ai, eu não tô usando essa sniper. Eu vou usar essa daqui mesmo. Caraca, esse meu martelo aqui, ele dá muito dano, cara. Não, anel. Vou usar esse. Capacidade. Papá. Muitos cogumelos, assassinos. Ai, não. Isso não é o principal do meu. É isso, né? É, eu precisava vender algumas coisas. Meu Deus, Igor. O que a gente vai fazer aqui, moço? Ó, agora é assando um DJ. Meu Deus, amei. Te matou? Meu Deus. Calma, calma. Agora tá tudo certo. É, agora é assando um DJ sobre isso. Nossa. Morre. Morre. Bom, seu merda. Ó, agora ele já aprendeu a tocar uma música melhor, hein? Arqueiro da podridão. Ai, não sabia que era no meu time. Vou te dar a volta aqui, pai. O cara morreu? Ah, tá. Não, não, não. É que pra mim não aparece quando você morre. Seu HP às vezes tá ali, às vezes não tá. Sim, Flamengo. Vai, amiga. Toca. Não, não, não. Não, não, não. Ele é pago, amor. Não, não, não. Não, não. Tá com soninho agora. Nossa, eu vendi tudo. Se duvendo ouro, eu não tô tendo ainda nada. Tá, tem uma arma amelie que dá 82 de dano, mas ela custa 20 mil reais só? Caramba. Oi, Phoenix. Tudo bom? 361. Porra, é que o Shield é muito bom. É que o Shield é muito bom. Tá muito bom. Pera, 396? Caraca, eu vou comprar isso aqui, menina. Eu tô me sentindo pesada da Peach, daí eu fico vocejando mesmo. Ah, e tem um anel dando dano de crítico de magia e dano corpo a corpo. Mano, esse é a boss que tá gritando? Acho que é. Ó, Magic Burn Age of Legends. Acelera inimigos. Oi, Phoenix. É PVA, amor. Mas acho que tem PVP também. Sim, tem muita magia. É o Visite, daí tu fica tipo, meio dururu, mas é super de bolas. Ai, eu comentei uma loucura. Eita. Eu comprei a arma cara. Vamos ver. Comprei, porque ela dá muito dano. E ela é uma espada. Tá, vamos. Nossa, que susto! Ah, Banshee. Essa é a Banshee. É a boss. Caralho, que da hora. Óbvio que foi a Gritana. É. Que da hora. Caramba? Mulher! Meu Deus, achei que isso te ia matar. Cadê ela? Cadê ela? Baixa! Pula! Baixa! Meu dragão morreu! Mataram o dragão? Mataram! Mata a caveira, distra a caveira, distra a caveira! Calma. Cara, eu te revivi, né? Ah, tá. Achei que tinha bugado. Ai, ela tá fechando! Lá vem. Cá, mas não tem! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Não! Eu não consigo clicar! Meu Deus! Corre! Meu Deus! Que genera essa merda? Ela vai fechar. Ela fechou. Tem que ir lá pro meio, pro meio, pro meio. Tu morreu? Mãe. Pera, pera, pera. Não, 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 coloca a cabeça, coloca a cabeça. É muito tempo pra você, mas você já tá apostando, amor. Quem que tá me atirando, velho? Moça! Meu Deus! Tu consegue vir? Tô indo. Cara, por que que o nosso amigo não faz nada, velho? Ah, não faz nada. Opa! Opa! Ai, o que que é isso? Ai, ela vai coisar o negócio de novo. Cara, eu não sei o que tá atirando. Tem que tá me atirando, velho, nesse inferno. Eu não tenho munição. É, eu peguei minha bazuca e matei ela, é isso. Meu Deus, velho. Que surto, caralho. É, a brincadeira do morto vivo. Meu Deus, o que que é isso? Velcos? Já, João. Eu tava até pensando em jogar essa expansão nova do Destiny, já que não tem nada pra jogar, João. Mas eu não sei nem o que fazer no Destiny. O quê? Ai, é o cara lá do Borderlands! Não é! É muito parecido com ele. É isso que é. O Vitor Boy é muito bom. Eu? Ai... Lembra muito o cara do Borderlands. Eu já tinha visto muitos heróis no meu tempo para saber quando eu tinha sido insano por um. É, os mainlulu. É, são eles. Eu tenho certeza que são esses daqui que são de Yumi na minha sala aqui. Lá vai. Não. Não, não é possível. Que isso? É um coração? É sobre? O quê? É um teleporte lá pra cidade. Você quer ir ou você quer fazer a sidecash? Ah, vou fazer a sidecash que tem aqui, né? Vamos. Espera, vai ficar aqui? Ah. É. É, vamos fazer. Acho que o portal vai ficar aí. Tem alguma outra sidecash aqui que a gente já pegou? Tem uma que a gente deixou lá pra trás, eu acho. É, no mapa mesmo tem duas. É, a outra que eu mudei aqui é no... Acho que tem que pegar isso aqui. É. Tem que pegar o portalzinho aí, que não dá pra subir não. Deixa eu só ver o que que a gente ganhou. Ó, esse negócio aqui é pra tu. Mas é level 12. Ah, eu guardo. Aí, ó. Dando corpo a corpo. 291. Ai, tô cheio, tá bom? Meu Deus, tá um pouco frio. Quanto tanto tempo aqui. Aqui tá bem frio também. Cara, deixa eu ver como é esse skill aqui. Meu bosta. Falou, Leonardo. Carme. Que isso aqui? Ah, é shield também. Ó. Bora. A gente consegue se teleportar pra lá? Já pegou os mimos que vocês ganharam no correio? Como assim? Ah, tem que ir no correio, verdade? Onde é que é o correio? É... É... ESC... Social... Correio. Ah... Correio. Como que é isso? Se teleporta pra outro teleporte? Marco personalizado. Não dá pra ir? Ah... Ah, tem que segurar o E. Você veio? Não fui. Ah, vem pra onde eu tô aqui, ó. Você aperta E no negocinho. Aí é a segunda opção. É... Aí você vai ver... Ruínas lixosas. Não, não, não. Viagem local. Não global. Tem... Ruínas lixosas. Ruínas lixosas. Ruínas lixosas. Ruínas lixosas aqui. Pronto. O 7 traiu a Sona com a Pixie? O que que é isso, mano? Mas o 7 é gigantesco e a Pixie é mó pequena. Então, mano... Que coisa nojenta, caralho. Ruínas lixosas. É o World of the Ring. Tem uma side que eu achei aqui na frente. Nossa, eu tô com 614 de shield, velho. Ó... Eu não pensei nos detalhes, eu percebi. É, o Pix também é isso, né? Mas será que só existe um, né? Fale com a Sinestrela. Minha Sinestrela, velho. Cadê ela? Ah, é aqui pra trás. Deixa eu ver se dá pra marcar. Mas tá... É pra cá, bora. Não, não, não. Os chifres. Quê? Garras dilaceradas. Garras dilaceradas. Nossa... Aqueles roqueiro poser que são satanistas. É. Alô, Igor. Nossa, velho, mano. Algo de uma árvore... Não, olha aí, sabe? A boneca falou a mesma coisa. Tem que ser mal e sinistro e darkness, entendeu? É. Porque eles são metaleiros. E se for algo minimamente lightness, fudeu. É, eles vão bater na gente. É aqueles adolescentes que tem naquela época tipo... Ai, eu não gosto de funk. É, então... Ui... Aqui é metal, entendeu? A gente nem escuta outra coisa sem ser metal. Nossa, essa árvore é maligna mesmo, hein? Meu Deus. Cadê o cara, velho? Eu batei... Ah, tu transformou. Ele falou pra Tim Lane, ele sumiu. A gente pegou. A gente pegou. Mano, a impressão minha é essa surtada ainda tá gritando lá de baixo. Cala a boca, amiga. Caralho, mamãe. Não, como? Porque ela é do rock. Ela tem que gritar. Ela tem que gritar, mano. Ah, não, mano. É, o bar dele era mais legal, velho. Eu não gosto dessa roqueira aí não, mano. Essa poser. Meu Deus, eles colocaram na cabeça deles. Eles vão ser possuídos, viu? Eles vão ser possuídos pela árvore, 100% de certeza. Olha só. Eu espero que seja isso, né? Ai, lá vai. Eu tô com medo. Ai, lá vai. Eu tô com medo. Ai... Ah, meu coração. Eles estão... Quê? Eles estão subonando isso? Dead Boys. O poder do metal. Não, velho. Não é possível, cara. É o poder do metal, né, mano? Ó, quando tiver muito bicho em sua volta, se você ver minha skill, corre pra ela. Que aí os bichos tomam dano e eles tomam stun também. Mano. Eles queriam mexer com o negócio de Dark Lord, tá aí. Invocando... É, invocando o esqueleto. Ah, tem que desligar o alto-falante. Desliguei um, desliguei um. Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr. Pera, eu já levanto, já levanto. Levantei, levantei, levantei. Ou não? Nossa! Corre, corre, corre. Caraca, eu desimei os cara. Metal, caralho. Não, mano. Pior que tinha uma galera na minha adolescência que era esquisito desse jeito aí, mano. Sempre tem, mano. E aí eu lembro que como eu estava numa escola católica, eles falavam que eles eram satanistas de propósito, assim, sabe? E aí tinha um menino que ele era muito filósofo com 15, 16 anos, assim. Aí ele ficava nas aulas de filosofia discutindo com o professor. E aí nas aulas de religião também. Aí todo mundo ficava aí, cala a boca, velho. Ai, sem paciência pra gente assim, velho. Gente, a Taro já falou que os bichos estão indo em cima dele. Mano, não acaba, velho. Então, mas não... O engraçado é que são a galera aqui só olhando, olha... Acabem! Não, o engraçado é a cara desse aqui, ó, de abismado. Olha a cara dele, ó. Esse do meio. Ai, não dá, velho. Ai, meu Deus. A cara dele é a cara do meu professor na época. abismado, tentando entender. A cara dele era tão metal que você criou o diabo, vocês. Mas, eu quero dizer, sim, isso é muito legal, eu acho, ou seja. Ou seja, o que é. Ou seja. Não, você, saca, Archon! A senhora Infernal está na terra. Eu tenho isso. Oh, sim? Nós apenas criamos os mortos. Apenas isso, você saca de diarreia. Gente, que menina idiota! Eu só preciso de ajuda dos adventurers. eu só preciso Ah, tudo bem. Vai ajudar eles. Isso deve ser um músico. Eu sou... Nossa, que menina chata! Ai, a galera aqui do outro lado, ó. Ah não, eles vão brigar. O que é esse negócio amarelo debaixo do V? Eu não sei o que que é. Eu não sei o que você está falando. não sei o que que é não, menina. O Martelo Infernal. não sei o que que é não, menina. Ah, debaixo de mim? Ah, é uma magia. Não sei o que que é não, menina. Não sei o que que é não. É que você botou V, eu achei que V era algum tipo tecla, tá ligando? Ah, tá ligando. Ah, qual é de pensamento de um tirano, covardia de um rei, em visão de um visconde. Caralho, mano, esse jogo ele é muito tipo fora da caixinha, cara. Então. Tá, agora onde que está isso? Tá, é pra cá, ó. Eu não sei o que que é isso ao meu redor. É uma boa pergunta. Você consegue ver isso, Liz? Sim, é tipo uma aura. É, eu não sei direito o que que é. Acho que é da minha, do meu dragão, eu acho. Verdade, ela fez com galho de árvore o que o boss final lá fez com a alma amaldiçoada. Ih, nossa, como é o nome dele, velho? Meu Deus. Ai, é isso. Simples assim. Tem um item, um deles. Ah, o outro, ó. Não, peraí. Deve ser o escudo novo dela. É, se pá. O outro é pro outro lado. É pra trás, é pra outra saída. Eu acho que é o escudo novo. Tem alguma coisa nova que eu coloquei aí. Deixa eu passar aqui, será? É aqui em cima. Ah, é aqui, ó, sobe aqui, sobe aqui. É o Garmir. Ah, o Deus é meio alterado! Nossa, não pegou! Não pegou! Nossa, mas esse, essa skill aqui que eu peguei, menina, são... Esse polimocínio da Liz é igual o da Lulu mesmo, já é melhor via longe de ficar olhando o item que você vai morrer, sim. Demora 30 horas pra sair o negócio, mano. Ai, tem um balbo aqui. Nossa, veio uma coisa azul. Menina, tô cheia de bicho. Fica aqui, qualquer coisa no meio. que tem coisa aqui. Ai, eu não consigo levar a sério a bundinha dele. Ah, eu esqueci de dizer Porque você não fez o início Mas depois vai poder escolher uma segunda classe Depois deu eu suspeito Que você já é um level 40 Eu amei que eu tava com 3 horas de delay Ai, normal Ontem eu fui fazer um sorteio Aí do nada um menino começou a espamar E aí eu Porque eu falei pro pessoal a espamar Porque pega comentário na postagem Aí o menino espamando e a gente Mano, por que você tá espamando? Ele com meia hora de delay assim, mano Ah, tá bom, Sona Não, tem um dado aqui Vamos lá, deixa eu ver onde é o outro Ó, o outro é lá em cima Como que chega lá Acho que subindo aqui Ai Ai, mais uma Olha, já me aprendendo Que bom O que é? Eu tenho outras armas equipadas Tem, mulher Ai, eu sou muito boa Não tem um povo que falou nada Gente, quem é esse aqui? Ó, eu também tenho outra arma É só daqui, ó Pera aí Tava jogando só com uma Bem tranquila Nossa, esse daqui Nossa Então tá bom Então tá bom Eu acho que é pra cá Vocês estavam falando de quais jogos Jogar no Fortnite Perguntando sobre Destiny Ah, foi por isso que você perguntou Sobre Destiny Eu achei que você tinha perguntado Pra perguntar mesmo Meu Deus Meu Deus O tamanho dessa minha arma aqui Jesus Muito broken E é sobre isso Pera, eu acho que eu troquei a minha arma Troquei? Pera, eu troquei De arma Ah, não É que agora eu consigo carregar Três armas Eu não tinha visto Tá, é pra cá Eu acho que é Eu tô um pouco perdida No mapa Mas acho que é Ai, aqui pinga Tá, é aqui É, é pra cá Cadê o headshot, mulher? Que headshot A nada Ai, mas essa arma Ela gasta as balas muito rápido Eu não gostei não Vou usar ela assim Falta qual? É, é aqui pra cima Isso daqui é tipo As bombas também Viu, esses ovos aí É ele ou eu? Ai, eu tenho um tiro Cadê você? Tá louco aí Isso é mais, Amanda Mano, quem é que tá atirando, hein? Ai, é esse idiota aqui, velho Caraca, para Vocês são insuportáveis Bora Tá, a gente tem todos Agora a gente vai pra onde? Acho que a gente tem que voltar lá pra cidade É, é pra cá A cidadezinha que a gente tava lá Ah, tá Sei lá, beco? Não sei o nome disso Pera É pra cá Passa pra esses bichos Eu não vou matar eles, não É aqui Vem aqui, ó Ah, não tem Vai ficar ali Pronto Cadê o caldeirão? Ai, tá aqui Ela faz o Dark Magic Ai, ele viu pra se afastar Eu vou afastar, mano Um pouco de medo disso aí Ali, saindo do mapa Opa Gente, o que que é isso? Meu Deus! Eles se mataram? Liz? Fumou um coração Amigo, o que que é isso? Ah Mano, que porra Foi essa, velho! O que aconteceu lá? Eles medaram com o Dark Magic Ai, não é possível, velho Ai, meu Deus Ah, tá Ai, a gente tá falando minha língua Que? Vai cagar Mano, é essa garota, velho Meu Deus, a gente tá lutando contra eles, mano Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, foi pra cá, mulher Toma, peraí Corre, corre Mano, que porra foi O que que é isso? Ai, o ombro dele! Nossa, que nojo Ai, que nojo Parece um co Ai, não, não consegui falar com ele Fala com ele Ai, que nojo Ai, que nojo Vou olhar pra eles pelas costas Mano, o que que é isso, velho? Meu Deus O que que tem que fazer? Receba a bênção do Bard Enquanto o Tornado Acho que tá ligado, né? É, agora tem a caixa dele E ajudar me a sair É realmente o menos que você pode fazer Para fazer amizade Eu só estava tentando ajudar Mas eu vou admitir As coisas foram desligadas Um pouco lá Meu Deus Isso aconteceu aqui Agora a primeira coisa que temos que fazer É encontrar o Shadeborg Grimoire Para que você possa recitar o meu nome Me conhece em Brado Meu Deus O nome dele é real O que que tá acontecendo? A gente do nada começou a mexer com o diabo, gente É sobre isso, gente, não façam pactos Não façam, por favor Meu Deus, gente Caralho, tem um bagulho que tem 530 de shield Deixa eu ver a arma Não, a arma era isso Tô perdida Nossa, mas só vem a arma melee, caralho Não gostei Não, eu vou comprar esse shield aqui, viu Cara, cadê o shield? Ih, cadê o shield, menina? Perdeu Perdi real Momentos Até amanhã O shield sumiu? Ou eu comprei? Olha se você comprou Não sei, amiga Não Ele sumiu Ó, eu peguei esse negócio no chão aí Falou, Leap O shield desapareceu A gente já tava olhando coisa Eu vi coisa, tô doida Tinha só um pincel também Ai, tem uma arma aqui Não sei Vala, mulher sumiu Juro Desapareceu Eu comprei Ai, não, não comprei nada Não comprou? Ah Não, eu achei que eu tinha dado mistura Vamos embora Sumiu Desapareceu O negócio tomou, doriu Tá Tem que subir ali Vem aqui Eu vou Não, pera, cadê? É pra cá, meu? Ah Ai, cara Que olho É só Viver à esquerda Espera Vai até cascos cintilantes Não A quest desse cara Não é nesse mapa Ah Não é Não é Vamos fazer outra Que aí a gente Pega essa daqui Pra fazer no outro mapa Entendeu? Tá Tem uma E seguindo reto aqui A loja resetou Ela tem tempo Cara Eu não acredito Eu ia comprar o bagulho Eu só queria ver o resto Caralho, velho Que tristeza Pronto, eu acho que essa daqui É a última desse mapa Até agora Sociedade de batidão Dos duendes Meu Deus O que tá acontecendo, velho? Encontre a fada do dente Não, não, não Tá, é pra cá É, mano Alguém tá pra nós aí, mano Mano, que porra É essa, caralho Cara, eles não desistiram Eles tão atirando até agora Para, velho Ai, que pequenininho atirando Ó, é aqui Meu Deus do céu Ai, esse é fada do dente Rasa de mosquito Não, olha o que tá escrito Mano, ela tá perguntando Se a gente tem dentes Meu Deus do céu Ai, que coisa horrorosa De trás parece, sei lá O Goku Com esse cabelo Ai, que nojo Ai, que coisa horrível Meu Deus Gente, que coisa horrível O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ela não deixa ver a bunda dela Ah, os esqueletos E ela tá dançando ainda Caraca, velho Mano, ela é muito feia Puta merda Coisa feia, caralho Sá que nível Eu tô dando nível 9 agora Boa Tem que pegar os dentinhos É, tem que pegar os dentinhos Ah, isso é de 5 Eu achei que ia sair Sei lá, mano No 40 É, então A série tá bem A série tá bem na série Como assim? Ela tem que dar uma porrada, né Com o melee Com certeza É isso que ele faz Meu Deus É, dá um melee nele Meu Deus Eu ziquei Ai, dá pra suger mais Eu tenho que ter uns 40 dentes Eu ziquei Forte Um show de horrores em uma noite só Nossa, com certeza, velho Não, as pessoas desse mapa aqui Por Deus Tinha cada cena tá online Tô, eu stream até essa hora Eu, a live é até duas no máximo Normalmente, né Às vezes eu desligo meia-noite Às vezes eu desligo meia-hora Tá, pegamos Dei uma bela só Acho que é Melissa aí Eu prefiro a fada do Nate do filme lá Que é um cara gostoso É o The Rock, não é? Claro, se todo mundo prefere Olha o tamanho Não, tudo assim Eu prefiro dar um abraço nele só Porque eu não quero nada Com aquele homem daquele tamanho, não Se tiver alguma coisa com aquele homem Acho que ele me mata Mulher Não é? Não teve aquela mulher lá Que ela foi dar pro cavalo e morreu? Era seria nesse nível, eu acho Mulher Não, não é possível Que um homem daquele tamanho Tenha um pinto pequeno, né, amiga? Ai, amiga Eu só fui dormir com um cara muito alto E era muito pequeno, sério Sério? Aham Ai, não Você tá zoando? Não tô zoando Eu fiquei decepcionada pela questão Tipo, quando você vê um cara grande Você acha que vai ser Uma coisa Uma coisa Uma coisa pequena Tão pequena Era muito pequena Ai, amiga Mas eu acho que não deve ser comum isso É porque eu acho que as coisas no corpo dele São proporcionais Entendeu? Até pro sangue bombear Fazer o rolê Entendeu? Porque são membros, né? Não é tipo... Ai, meu Deus Eu quase caí Pegando o dente Eu também Ai... Eu não sei, mas eu vou dar uma melisada neles aqui Ai... Ai, completei, completei Link, link, link O assunto Ai... Você tá falando do quadro do dente E aí, viu The Rock É... É tipo aquele Shaquille O'Neal Que a namorada dele é do meu tamanho Tipo, mano... Não é possível Ou a menina dela é, sei lá Um poço sem fundo Ou... Ou sei lá Não sei nem o que falar Esse jogo é pago sim, amor Oi, Nicole Nossa, tá bom, amor Caralho, velho Eu tô tentando pegar aqui Ah! Ai! Ah! 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 Aí pronto, pegamos Chega Chega O grande peixe O grande peixe Ah... Ai, é um tubarão, hein? Ai, não Eu ia chegar num tubarão Tinha mais dente Falei? Ok? O bicho que tem mais dente Se não me engano é um tubarão mesmo Ai, eu não quero ir no mar Eu também não, mano Eu também não, mano Ah, ele convenceu Ah, ele convenceu Ele convenceu Ah, tem um balão aqui Nossa, tem um negócio roxo Uuuu É uma... Ó, tem um negócio aqui E eu acho que eu dropei E eu acho que eu dropei muito longe Onde é que eu peguei? Onde é que eu peguei? É pra mim isso? É... É skin É que eu já tenho Ah... Eu peguei um shield melhor pra mim Você só vê isso aqui Tem uns que aumenta o dano da minha arma Tá, é ali Vamos Ai, que frio na barriga, caralho Ela dançando Ai, não dá, velho Tá brilhando a toquinha, hein? Então Ela tem vários dentes Ela não pega os dela Ai... Eu acho que não é uma coisa saudável, né? Arrancar os próprios dentes Ai, sei lá Ela é saudável, ponto Sabe? Olha a cara dela Ela tá de Maria Chiquinha Nossa, é mesmo, né? Puta que pariu Não, mano Não vai se foder, mano Ai, que nojo Não Que isso? É aquele... Como é? O cara do Big Brother lá? Canta Canta assim Nossa, mano Que medo Meu Deus, Lee É um baú Eu tô presa Meu Deus Não, 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 não tô mais Ah, tá Ai... Ai... Os dentes atacam What the fuck? O que que é isso? São dentes Ai... Mata ele, mata ele, mata ele Mata os dentes do seu lado Que tu... Revolta! Mulher, mata... Como ele estiver low, mata ele que tu volta Isso, boa O que que é isso? Vou morrer Não, 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 não Morri, caí Pera, deixa eu tentar matar um dente Voltei, 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 voltei É sobre, Eloy, boa Foi? Tem um dente atrás de você Ai, meu Deus Tem que matar essa porra Ai, meu Deus, espera Vai atirando nele Vira... Vira a porta de uma ovelha, então Mas cadê ele? Que isso vai derrubar De aqui, ok E aí? O que você viu? Tiegunauku agora Muita Mano, morre, meu deus! Cadê? Morreu ainda. Não! Morreu. Meu deus, meu deus. Então... Mano, o pior de tudo é que a gente ajuda várias pessoas. Pra ter que matar elas. Tipo, que ódio! Ai, tô nível 14, hein. Caramba! Tô empurrando bem rápido. Ah, esse poder é da hora, esse poderzinho é legal. Ele explode no bicho. Ah, eu sumalei. Tá, eu acho que não tem mais nenhuma side quest no mapa. Ok. Dá pra gente... Deixa eu ver se dá pra dar fresh travel, tipo, aqui. Dá. Faz fresh... Ah, você vai comigo, tá de boa. É, eu vou contigo. Essa porra não, feiosa do dente. Ai, meu jogo crashou. É isso. Nooo! Meu jogo crashou. Como é que faz? Acho que eu vou abrir de novo. Tá. Tá. Entrar de novo. É porque eu vou jogar mais uma meia hora, velho. Fechar duas horas. É, eu também. Falou, Kawan. Nossa, minhas coxas estão todas roxas. Grato. Pau, pau. O que? Integrante do BTS transformou seu perfil como fake do campeão Jin do LoL. Quê? Hã? Que? Qual deles? Jin of... Não, o Jin. O nome dele é Jin. O Jin. Jin of BTS. No campo eu floresço como uma flor que floresce em uma mulher vermelha? Que tradução são essas? Por quê? Socorro. É real. What the... What the fuck? Oi, Jubis. Eu sou... A Liz, ela é maga, João. E eu sou garrafa forte. É tipo um tanque. Me avisa quando seja tentado. Tá. Tô abrindo, João. Gente, o que que é isso? Ai, pessoas desocupadas, né, mano? Adorei. Boa noite, Ash. Desocupadas e ricas, né? É, Gabriel. É, exatamente. Ele é desocupado. Ele joga LoL? Deve soltar. Por quê, velho? Que jogo é esse, Morguris? É o... Tanitina Wonderland. É o... Tanitina Wonderland, que é tipo de uma personagem de Borderlands, amor. É tipo... Um FPS com RPG. Oi, oi, Kings. A Gigi, amor. Onde que cê tá? O pé de hoje é uma arranqueada solo duo, tá? Mas é porque meu time tava trollando. Pra variar um pouco. Nossa, mas qual o sentido de ele fazer isso? Ele gosta do Jin? Deve gostar. Deve jogar de ADC. Ah, eu te amei. Ah, veio. Será que o meu espadão, velho? Pronto, pode acertar. Pronto, velho. Eu tô gostando. Eu tô gostando bastante. Esse jogo é muito aleatório. Ah, é o Baudelaire. Ele tem muita referência. Eu acho que é por causa do 1º de abril. Mano, eu sempre acho que o 1º de abril só existe aqui no Brasil. Não. Mas eu esqueço que existe nos outros lugares, né? Pera. Hoje é aniversário do meu amigo. Já dá o parabéns. É. A primeira vez que ele me disse, eu pensei que ele tava me zoando. Tá, pera aí. Vamos teleportar pra algum lugar aqui. Vai pra ruína lixosa lá. Como é que eu faço o TP? É só segurar o E mesmo. Ué, não tá. Você não tá conseguindo? Tipo, você bota em cima do simbolozinho e vai. Mas onde é que tá a maquininha pra eu ter que transportar? É no M. No M. Ah, é um negocinho roxo no mapa. O roxo com lilás. Pronto. Se bem que a gente tem que ir... Onde que a gente tinha que ir? Onde é o final do mapa? Ah, era ali, ó. Tem que ir lá no final mesmo. É em Coração Corrompido. Que é onde a gente finalizou o mapa lá. Coração Corrompido? Ah, tá. A disso do Blackpink era player de Overwatch? Meu Deus. Vamos desalhar. Overwatch tá com umas skins de 1º de abril também. Deixa eu vender minhas armas aqui. Não, o jogo você não vai travar não, né? Ah, tá. A gente tem que ir num ferreiro pra upar as coisas. Deixa eu vir aqui. Como é que eu comparo com as armas que eu tô equipada? É no quê? Na loja. Dentro da loja. Tá, mas e as armas que eu tenho aqui comigo? A sua arma que você tá equipada é a que tem o check, sabe? Aham. Ah, e a que você não tá upada é a outra. Ou para não. Selecionado. Pera, qual é o meu nome? 115, dano de fogo. Como assim eu não tenho nenhum dinheiro? Você não tem dinheiro? É. Ué. Como é que eu tava sem tudo? Você não acabou me explicando em alguma coisa, mulher? Comprando alguma coisa sem querer. Nossa, me conhecendo? Bom, eu vou vender as coisas. É, vende aí. A Rafaela fez isso, né? Ela... Então... Será que já entram as mudanças no Overwatch? A Mercy e tal? Esse negócio da Mercy que a Mercy depois não corrigiram aí no chat dizendo que era só um modo? A Mercy não ia mudar? Sei lá. Eu nem sei. Pra mim já tinha entrado. Eu não sei. O negócio da simetra que as torres dela cura. Saudades, garçom. O que você tá fazendo, amor? Bom, né? Acho que era bug do jogo. Agora eu vou tomar o meu dinheiro. Ai, sobre. Mas eu até te tinha dito no chat quando a gente tava brigando. Eu falei, ué, cadê o... Oi, Aqua. A Mercy que curava todo mundo. Ou curava, não. Revivia todo mundo. Aí falaram, ah, não, não ia entrar. Aí eu falei, mas ué. Aí falaram, ah, é só um modo. Quando... Não entendi direito. De boa distinta, você trabalhou bastante hoje, Angel? Não consegui distinguir. Tá, a gente tem que achar o ferreiro. Tem que achar o ferreiro. O ferreiro é isso? É, ali na frente. Mas é que eu troco as roupinhas. É no... No bar? É. A gente precisa achar esse aqui também. O bar, eu acho que é aqui do lado, né? O bar, eu acho que é aqui. Ah, é aqui. Isso. Tem um side quest também, deixa eu pegar. Ah, que azotinha. Troca aí que eu vou lá no ferreiro. É decoração de armadura, né? É, não mudou pra definido, não. Ah, é ali, ó. O que é que isso tá mudando? O melhor BTS inteiro tendo personagens no Free Fire. Mano, eu achei isso muito aleatório, velho. Ai, é aqui, ó. Ai, que lindo. Ai, mas ainda prefiro de coração. O que é isso? Ah, são novas cores. Ai, B... 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 Como é que você tá, amor? Se eu te enganizo... Agacei meu dinheiro inteiro, é pobre. Ai, eu gostei. Sim, o... Tem um pub de... Blackpink. Ah, nice. Hum... Gostei. Coração de rosto. Como assim que eu tô... Ah, é coisa nova? Eu não quero. Bras sociais. Será que tem cabelo novo? Não. 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 Eu tô gostando, arcanja. Como é que você tá... Cadê Hill? Você tá no ferreiro? Ela tá no ferreiro, pera. Ui, não quero ir pra ele, não. É bem bonitinho, né? Eu só queria que tivesse um pouco mais de cabelo. Meu Deus, eu sou muito burra. Pera. Ai, eu não tava aqui? Eu só tava do outro lado. Porque tudo nesse jogo é assim, tão do nada. Porque é borderlands, Amanda. Eu também, amor. Eu também. Porque é borderlands. Pra cá? Eu não quero entrar aqui. Você quer ir no ferreiro? Pra aumentar as coisas? Olha no mapa. Eu tô mais pra cima. Eu tô passando onde o cavalo lá morreu. Sobre o que é esse jogo... Cara, é muito difícil de explicar sobre o que que é. Mas a gente tá... Não, amor. Não é que ela anda no cavalo e faz sotaque francês. Esse era o RPG. Não, não é esse, gente. Esse jogo aqui é um spin-off de borderlands. Que a gente tá jogando um... Vivendo o RPG de mesa da Tiny Tina. Basicamente isso. É um RPG shooter. É um RPG shooter. Como é que eu pego? Ah, comprar. Ah... Ai, por que que isso não faz? Eu comprei duas vezes. Eu falei, tá vendo? Pelo menos é mais espaço na mochila. Ai, eu só tô comprando mais uso de espaço mesmo. Ai, que ódio. Pera, pra onde que a gente tem que ir? Receba a benção do bardo. Vamos lá, recebe a benção do bardo. Ai. Ai, aí muda agora. Fica a minha estátua. É, porque é do seu jogo. É. Ai, mãe. É. Pera, é aqui? Não sei, não. Não é aí, não. Mulher, não entra aí. Eu quase entrei, eu quase entrei. É aqui na frente, o bardo. Aham. Que bardos são esses, né? Não, você já viu o saiote dele, né? Aham. Peraí, como os caras que usam... Ai, qual o nome daquela saia? Esconcesa? Ai, eu não sei o nome, mas eu acho lindíssima aquelas saias. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. Eu não sei o nome. É que tem muito cara... Ai, é o Kilt. É o Kilt. O meu amigo, ele voltou. Ele foi viajar lá pra Europa, comprou um Kilt. Ai, que linda a saia dele. Ai, não. É uma saia, é um Kilt. É uma saia, tá bom? É uma saia, exato. É, tipo... sabe? Meu dragão olhando pra ele. Ok. Valentine. Eu não estou tentando matar a sua saia. É dessa classe, dragão? É. Ah... Bonito, Carlos. Que bonitinho esse emoji da Kilt. É. 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 Agora as harmonias e algumas magicizers! Meu Deus. Meu Deus? Então... Mano, quando ele vai falar o palavrão... Ai, vamos ver. Dá um bom... Eu espero que essa merda desse barco não caia de novo. Espero que não, então... Eu vou ficar bem brava, velho, se ele cair em mim. O que é essa Kumbaya bullcrap? Kumbaya? Isso não é da Blackpink? É, me lembrou o Kumbaya. Então, tipo o quê? Tom, tom, tarom, tom, tarom... Carpet! Mais Kumbaya! Mais! Meu Deus. Eu vou te ajudar a completar essa quest e manter o bom barco de Rosagna segura do mal. Eu declaro que essa partida de heróis é indivíduo! Você foi todos os instrumentos. Ele é Blinker. Este é Blinker. Amiga. 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 O desenho lá em cima! Amiga, o que é isso? O que é isso? Meu Deus! Eles caíram na água. Liz. Não, não, não. Eles caíram na água. Liz, 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 Liz. Ai, não! Liz, Liz! O que é isso? Mano, mano! O Liz! Não! Não! Mano, alguém aqui fez essa merda, velho. Mano, o que é isso? Eu não tinha notado, só quando eu vi a onda da minha cara. Mano, eu não tinha notado. Quando eu vi a onda... Meu Deus, não tem água! A gente recebeu o mundo! Gente, a gente não. Foi ele, eu não fiz nada? É? Gente, o que que é isso? Meu Deus, olha o que que tá acontecendo, porra! Tá, o que acontece? Ó, a classe secundária. Tá. Tela de talentos, tá. Escolhi uma classe secundária. Não tem mais opções. Tá. Eu acho que eu vou escolher a que a da Rafaela tava. Não sei. O teu é garrafa forte, né? É. Necromatia da Nerissa, guarda-esporo... É, tem esse arqueiro também. E mais uma vez, os blinkers acabando com o mundo. Como assim, velho? Você vai escolher qual? Eu acho que eu vou pegar o facado demente. É, esse é o... Gostei desse. É o que a Luma tava. A Luma tava e reclamava pra caralho, porque é muito papel, porque é assassino. Ah, sim. Ele estourou o mar, então. Gente, que coisa aleatória. Nossa, eu tô choquita. Ai, não, pera. Que legal isso. Vira mais o momento. Tá, mas aí como é que eu altero pra segunda classe? Você tem que selecionar ali, eu acho. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui a magia já. Tá, esse é um, esse é outro. Que legal! Como que troca? É pelo... É automático que vem já. Pelo menos pra mim já tava equipado automático. Eu acho que muda lá mesmo. Você tem que clicar aqui. Acho que é. Gente do céu, mano. Amiga, vamos de base? Vamos. Eu só acho que ficou salvo, né? Eu... Acho que sim. Acho que salvo automático, né? É, tem auto save. Mano, um peixe aqui, amiga. Eu matei ele! Mulher... Pelo menos você poupou ele, né? Tadinho. Tava morrendo. Ai, é nóis a magia.